Não podes morrer, não te passe um caralho na boca. Direito abaixo. F***ing serious? Son of a bitch. Pff... Cough, cough! Cough, cough. Cough. Pff. Pff. Não vou fazer isso Ivi e Vlade Nós damos os colotes em português Não precisamos perder tempo, eles não precisam dos nossos colados para nada. Ah, isso é difícil deles matar. Não porque aparecem sempre mais. Kill the adds! Põe, põe, põe. Estás que apanhar, senão... E na língua do Camões. Já está a morte, já está. Pera, pera, pera. Pera, que eu não tenho posição... Da, da, da... Passa em casa. Pera! Eu acho que depois no final não conseguimos passar 4, não vale a pena. Eu peguei o signo, peguei o certo. Se você preferir, Mac e Pedro, colocam Branco, Vladi e Lear em Mute, para não... É importante, se você está no chão, por favor, não comece a chutar no chão, até o 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 chão. Então, porque você tem 3 ou 4 segundos, antes que o chão começa red, então, espera até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Kill the X. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.